Eu sou o cristalzinho do seu amiguinho Eu vim para pregar a palavra de Deus Eu danço, pulo, grito e canto Louvo a Deus sem parar E mesmo quando eu triste ficar É só clamar a Jesus que ele vem me alegrar Pois com ele eu caminho, nunca estou sozinho E ainda que eu tropece, ele vem me ajudar Eu sou o cristalzinho, o seu amiguinho Em qualquer hora, em todo lugar Eu sou o cristalzinho, o seu amiguinho Levando Jesus pra no seu coração morar A vida é uma caixinha de surpresas Que nos vive pregando peças Às vezes boas e às vezes nem tão boas Mas o que você está prestes a assistir É que a vida sempre vale a pena Porque quando o amor de um casal Não cabe mais dentro deles Deus manda uma nova vida Desde o dia Papai Valfredo Que eu te vi Meu coração Bateu por ti Foi tão lindo Eis que um dia Ela aparece O que está fazendo aí? Você foi tudo Mamãe Edneide Nos olhamos E pude entender Que esse amor Eu e você Estamos no clube agora Conseguiremos Vencer O amor aconteceu Eu sei Foi Deus Que deu você Pra mim Então Por que pensar Ficar Tão triste Assim Nosso amor É mais que emoção Escute Amor Você é muito caladão Gostei de você Coração Puxa O Casamento São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando o ego Em uma canção O que se tem Em meu coração Neste momento Neste momento Juntos Passaram a viver Os melhores momentos De suas vidas Acompanhados Do amoroso E educado Carlos Eduardo Em agosto De 2009 Edneide Descobriu Que estava Com câncer E não poderia Mais ter filhos Segundo os médicos Mas Deus O médico Dos médicos Operou um milagre Em sua vida E enviando Um lindo Presente Do céu Um mês O tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais Viu Três meses E o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir A emoção Tomou conta Quando descobriram Que o amor maior Estava por vir E mais ainda Com a revelação De que seria Menino E quando a barriga For crescendo Você ainda Vai ser linda E eu nem preciso Te ver Seca o choro E fica aqui Comigo Que até assim Tristinha Eu já sei Que eu amo Você E quanto mais O tempo passava Mais a ansiedade Tomava conta O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura Quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder Me fazer dormir Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda Não me tem inteiro Nem me conhece Direito Mas já posso Te ouvir E quando a barriga For crescendo Você ainda Vai ser linda E eu nem preciso Te ver Seca o choro E fica aqui Comigo Que até assim Tristinha Eu já sei Que eu amo Você E no dia 25 de março De 2018 Às 14 horas E 8 minutos O nascimento Do bebê Mais aguardado Da terra Quando olho no teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra me alegrar Ter você é tudo o que eu sempre quis Cada dia a mais eu quero dizer Amo você E assim Todos ficaram em festa Com a chegada do milagre na terra Que só trouxe paz Alegria Alegria E muito amor Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar Meu filho a você Meu filho a você Eu vejo Deus Eu vejo Deus No meu colo Quero te acalentar Nos meus braços Quero te consolar Porque quando olho no teu olhar Eu vejo Deus Cada vez que olho no teu olhar Eu vejo Deus Eu vejo Deus Aniversário meu amor A mãe te ama Muito E sempre estará ao seu lado Anjo Gabriel Meu filho querido Graças a Deus Por você ter aparecido Em nossas vidas Para nos trazer alegria Paz E tranquilidade Para poder a gente estar Buscando entendimento Para você Ensinando Educando E que Deus Venha nos abençoar A cada dia Na nossa vida Com você Fazendo o presente Hoje Você completa um ano De vida E até aqui Dando alegria E paz Graças a Deus Pela tua vinda Quero te dizer Do meu amor Do meu afeto No meu coração Por você Te amo meu filho Que Deus abençoe você Hoje e sempre Pode precisar de mim Meu filho Eu te amo Te amo Tanto Não importa a hora Nenhum lugar Quero estar ali Pra te ajudar Um sorriso O meu amor Vai valer a pena Meu sacrifício É tão grande Quando mamãe Pama Parabéns Ângelo Gabriel Pelo seu Primeiro aninho Pelo seu